Ei, aqui é Ludmilla e muito obrigada por que você está me acompanhando até aqui. E se você chegou nesse vídeo, é porque você deve estar querendo saber sobre como eliminar gordura de forma extremamente rápida. Então eu pergunto uma coisa para você, perder 10 quilos e 20 dias está bom para você? Pois é isso que a dieta HCG pode fazer por você. Hoje eu vou te contar como acontece o processo de queima de gordura durante a dieta. Agora é realmente para valer e já te aviso, essa dieta não é para os molengas, hein? Agora vai exigir que você cumpra uma série de protocolos para queimar a tal gordura ruim, ou seja, que é aquela gordurinha indesejável, aquela que acumula por causa da obesidade no corpo, que deixa a gente com um aspecto feio, aquela aparência de gordinha mesmo, que acumula assim nas partes de barriga, culote, duplo queixo, é difícil sim. Não vim aqui para mentir para você não, tá bom? Mas não é impossível. Eu te digo isso porque eu me achava bem fraca assim para fazer dieta, sabe? Porque já havia testado de todas e eu consegui fazer o protocolo certinho. O tempo depende de quanto você quer eliminar. Não é preciso fazer o ciclo de 40 dias completo. Para quem quer eliminar apenas as gorduras localizadas ou eliminar até 10 quilos, você já pode fazer o protocolo de 20 dias. Mas para quem estiver muito pesado mesmo, faz o protocolo de 40 dias ou faz várias vezes o de 20 dias, que para mim está sendo até melhor. Aí depois eu vou te explicar isso detalhadamente em outro vídeo para que você possa entender o que eu estou falando agora. Vamos começar a queimar gordura? Então, sempre que você estiver fazendo a dieta HCG, é importante antes de tudo que você anote o seu peso logo cedo, assim que você acordar. Faz assim, olha só, você acorda, faz xixi e se pesa sem roupa, porque daí você vai saber com exatidão o seu peso daquele dia. Daí você pega e coloca o HCG, que o médico vai te recomendar, embaixo da língua e espera mais ou menos assim uns 5 minutos sem falar e nem engolir e pronto, você já pode começar o seu dia, tá bom? Bom, quando eu comecei a fase 1, que foi a fase de engorda, foi tudo muito tranquilo. Mas eu tive que comer meio forçado, porque como eu entrei com HCG, ele inibe a fome. E aí eu tive que empurrar as calorias para dentro, porque na fase 2 é que seria realmente mais, digamos assim, desafiante. Depois de ter passado 3 dias fazendo a verdadeira festa calórica na Osborne, quando eu iniciei a fase 2, foi um choque e vai ser um choque para você também, porém você vai conseguir passar numa boa sobre isso. É radical, mas eu vou te ensinar como fazer as suas refeições ficarem mais saborosas. Quando eu fiz pela primeira vez, eu usei o básico do básico e eu só comi os vegetais permitidos que eram repolho, pepino, alface, tomate, enfim. Eu só jogava um salzinho em cima e com umas gotinhas de limão e daí você pensa assim, fazer isso todos os dias é muito chato. Então chega uma hora que ninguém aguenta. Já nos outros ciclos eu já estava fazendo assim bem diferente, sabe? E foi muito, muito, muito mais fácil e eu tive resultado tão bom quanto o primeiro. Agora eu estou fazendo assim, estou cozinhando os legumes, jogando bastante tempero, alho, para fazer as refeições ficarem bem mais saborosas. Mas fica bem que esse impacto é só no começo, nos três primeiros dias, aí depois você já se acostuma e você leva tudo numa boa, porque o HCG acaba inibindo bastante a sua fome. Isso também ajuda você a manter a sua disciplina alimentar durante toda a dieta. Durante a dieta o apoio é fundamental. Outra coisa que também me ajudou muito foi o fato do meu marido ter começado a fazer a dieta comigo. Já pensou você estar numa dieta super restritiva? Daí vem o seu companheiro abençoado e manda bala num x-tudo bem na sua frente. Quando o meu marido resolveu entrar nessa comigo, tudo realmente ficou muito melhor. E olha, eu super indico você incentivar seu namorado, marido, irmã, amiga, enfim. Quem estiver junto de você a fazer uma dieta. Também se estiver precisando de emagrecer uns quilinhos. Assim, porque você acaba tendo alguém que incentiva você e que você também pode incentivar, né? Ou seja, ter alguém para dividir o desafio e te policiar também, sabe? Porque você pode dar aquela escorregada e a pessoa fica lá, não, vamos lá, continua, persiste. Gente, na fase 2 você só pode ingerir 500 calorias por dia. Tanto se você ingerir tudo de uma vez ou fazer as refeições de forma mais distribuída, sabe? Minha recomendação é a mesma do criador da dieta HCG, o Dr. Simions. Ele indica um detox matinal, onde você assim pela manhã só toma líquidos como café, chá, água. Aí, do almoço em diante, você faz a rotina da dieta HCG, entendeu? E de manhã você só fica no líquido para poder fazer o detox perfeito. Mas nada te impede de você comer a hora que você quiser. Depois de você tomar o HCG, 15 minutos depois você já pode estar tomando, comendo o que você quiser. O que não pode é, tipo, você não comer nada hoje e aumentar nas calorias do dia seguinte. Porque essas calorias, elas não são acumulativas. As 500 calorias devem ser do seu consumo diário. Tipo, 500 calorias hoje, 500 amanhã, nada de ficar acumulando calorias, tá bom? Eu sei que parece pouco, mas fazendo a dieta direitinho, você não vai sentir fome. Porque o próprio HCG, ele mesmo se encarrega, entendeu? De você não sentir fome. Já para as mulheres, um toque super importante é tipo assim, quando você for fazer a dieta HCG, antes de começar, é importante que você sempre comece exatamente após a sua menstruação. Porque daí, você vai ter praticamente um mês de tranquilidade, sem precisar de pausar a sua dieta. Porque quando você menstrua, você precisa parar de tomar hormônio por 4 dias. E durante essa pausa, você pode ganhar algumas graminhas ou estagnar. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Depois da menstruação, você inicia a sua dieta HCG. Outra coisa importante é que na fase pré-menstrual, a mulher retém muito líquido, que podem ser eliminados durante a dieta. Bom, eu espero que você tenha curtido esse vídeo e todas as dicas que eu te passei sobre a fase 2. E para isso, eu conto com a sua ajuda, me perguntando as suas dúvidas para que eu possa fazer um vídeo para te responder. Fica à vontade para comentar, compartilhar, tá bom? Um super beijo e te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!